Minhas queridas, as orquídeas com duas hastes, R$ 37,99. Olha, acabou de chegar esse carrinho aqui, hoje sábado. Esse carrinho cheio de orquídeas lindas, tá? E eu, como eu estou devendo para vocês, eu vou estar mostrando elas passo a passo. Olha, tem dois andares do carrinho, tem de várias colorações lindas as orquídeas, viu? E tem umas que tem duas hastes florais. Tem umas que tem uma, olha, essa aqui tem uma haste floral. Deixa eu ver, teve uma que eu vi com duas hastes florais. Deixa eu ver. Não, não, é todas com uma haste floral. Não, essa aqui tem duas, ó. Essa aqui está com duas hastes florais, olha. Duas hastes florais. Então, tem umas que estão com duas hastes florais. Essa aqui está com duas. E tem saquinhos que estão com uma haste floral. Se você procurar, você acha com duas hastes florais. Olha a coloração das orquídeas que encantam o nosso lar. Dê sempre preferência para que tenha bastante botõezinhos para abrirem aí na tua casa. Aqui é um carrinho que acabou de chegar com orquídeas novinhas. Mas eu vou estar mostrando as de lá de dentro da loja. Olha essa que espetáculo. Com vários botõezinhos para abrirem. Uma haste floral, mas com vários botõezinhos para abrirem. Me perdoe o vídeo que eu fiz aqui quinta-feira, que eu não mostrei as orquídeas. Me esqueci. Passou, fiquei conversando. Achei que eu tinha mostrado as meninas e não tinha. Amigas, um final de semana maravilhoso aí para vocês, viu? Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês. E eu tenho amigas fiéis. Isso para mim é muito importante, viu? Tem amigas fiéis que me acompanham. Que me dão mais ânimo para mim vir aqui fazer os vídeos. Porque as plantinhas, amigas, são terapia na nossa vida. Elas são terapia. Tem sido terapia na minha vida. Por isso que eu compartilho com vocês, tá? E essas aqui são aqui dentro da loja, na entrada da loja. Eu mostrei para vocês no corredor, né? Que acabou de chegar. E aqui está aqui dentro da loja, pote 12, 37,99. Mas como eu já mostrei para vocês, já chegou mais orquídeas por esse valor de 37,99. Lindonas e tem de outros valores também, tá? Aqui já estão caidinhas por causa do calor, né? Olha uma perdida aqui, que cor mais linda. Lindonas, 54,99. Essa 11 de uns que estão 54,99. Mas a menina já vai tirar, porque estão bem caidinhas. Elas vão tirar essas mochinhas, tá? Que as plantas são assim. Por causa do calor, elas vão assim, dando uma caidinha. Então, as de 34,99 são essas painopes menores aqui, tá? A de pote, 13. Pote 13, tá 34,99. Muitas orquídeas aqui acabaram de chegar. E aqui no Carrefour é assim. Vai chegando plantas toda a hora, tá chegando plantinhas novas, viu? Lindas, hein? Entra aí no comentário e diz o que você achou das orquídeas, o que elas têm sido aí na sua vida, as plantinhas aí pra você, como têm sido as plantinhas e diz que cidade você é. Pra mim, te conhecer um pouquinho de você, tá bom? Então, olha esse tom aqui, tom diferentes, né? As orquídeas. Bom, agora eu vou estar mostrando pra vocês umas outras plantinhas que tem por aqui. Super promoção, as Samambai Americanas por 12,99. A Samambai Americana, lindas. Uma plantinha de sombra maravilhosa. A Samambai Americana por 12,99. Antúrios, lindos, por 22,99. Tem de vários valores os antúrios, hein? Esses daqui estão por 22,99. Tem o tom chocolate, vermelho. E tem mais antúrios ainda pra vocês, que eu vou vir aqui mostrar pra vocês, tá? Olha isso aqui. Festival dos Antúrios. Esses grandões, pra presente, estão saindo por 42,99. Esses lindões aqui. Por 42,99 você escolhe. Um mais lindo, mais radiante que o outro. Outra promoção que me chamou a atenção, tá? 5,99. Essa coroa de Cristo acabou de chegar também. Está super linda. Cristantemo por 4,29. Ciclamen por 19,99. Antúrios por 18,99. Hoje eu vou estar falando o preço das azaleias pra vocês, tá? Pessoal, 18,99 os vasos das azaleias. Mas tem uma aqui em promoção. Aqui lindona, que acabou de chegar por 7,49. Esse pote mini está 7,49. Mas está novinha, está linda por 7,49. Tem também 2,89. As calanchói mini, por 2,89. Por 4,99. Brinco de princesa, por 12,99. Os brinco de princesa. Uma pendente linda. Essa daqui, a empatiens. Não, essa gérbera está 13,99. Empatiens por 8,99. Eu vou ter que pôr um fundo musical, por causa da música. 15,99. Antúrios vini. Antúrios por 18,99. Olha aqui, chocolate. Tom chocolate. Por 18,99. Flores de maio, está por 19,99. Dei uma sub-dia nas flores de maio. Aqui está lírio, por 29,99. E essa cana aqui, lindona. Cana índica, por 15,99. É uma planta linda. Tem amarelinha também, viu? Tem as amarelinhas. Esse tom aqui fechou, né? 15,99. Maravilhosa ficus elástica. 14,99. Flores hibisco. 14,99 também. Esse filedondro, 11,99. Uma coloração linda, radiante. Amo, maravilhoso. Por 11,99. Tem as... Tem aqui as begonhas maculata. Até a hora que dá um branco, tá? Begonha maculata por 14,99. Comigo ninguém pode. Por 17,99. Pacovás. Olha, 17,99. Deu uma subidinha. Dava um preço soja. Subiu pra 17,99. É, Ixórias por 4,79 as Ixórias. Vamos lá. Rosas do deserto por 32,99. Jibóias lindas por 12,99. Aqui tá as marantas por 34,99. As lindonas por 34,99. Vamos dar mais uma procuradinha aqui. Tem também, comigo ninguém pode, por 13,99. Essa lindona, 34,99, purifica o ar. E deixa esse ambiente lindo, tá? Essa é a Dracena Look. Bambu, por 34,99. Vamos dar uma olhadinha aqui. Girassol por 11,99. Amiga, se você esqueceu do joinha, vai aí. Deixa o joinha pra mim, que é muito importante. E me anima a voltar pra fazer mais vídeo pra vocês, tá? 17,99. A renda francesa. Olha a gracinha das raízes dela. Vendeu bastante, porque eu tive aqui quinta-feira. Isso aqui tava lotado de renda francesa, hein? Agora já diminuiu. Lindonas plantinhas, hein? O que tem aqui? Flor begonha por 15,99. Chegou bastante plantinhas novas hoje. Aqui tem flor de antus, que é essa lindeza, por 12,99. É de antus, por 12,99. É o de antus. Olha as colorações. Que gracinha. 12,99. Ciclamen pote 11, por 12,99 também. 22,99. Aqui já deu uma subidinha na tulipas, por 22,99 as tulipas, hein? O festival tá sendo jibóia, hein? Por 12,99. Vamos dar mais uma procuradinha aqui. A gente encontra aqui. Barba de Moisés, 7,99. Marantas, por 27,99. Essas lindezas. 7,49 a palmeiras. Begonhas, por 8,49. Zamilcucas. Chegou lindas. Olha aqui. Por 10,99. A Zamilcucas. Tem outras marantas aqui, mas tá 42,99. Essa maranta aqui, hein, pessoal? 42,99. Essa outra plantinha linda aqui, 14,99. Dá uma flor linda. É uma planta de jardim top. Olha, bastante... Bastantes flores de maio. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vi aqui, pra mostrar pra vocês. Peperômia, por 14,99. Essas verdinhas. Calícia, por 12,99. Uma pendente lindona também, viu? Por 14,99. E Antúrxos, por 32,99. Amigas, tem dentes. Por 8,49. Pensa se eu não amo essas menininhas lindas aqui, hein? O precinho tá top, show. Uma planta que cresce rapidinho. E tem aqui de vários tipos, pra vocês escolherem, olha. Tá por 9,49. Encostadinha aqui, tá... A felandra, por 12,99. Tá no comecinho, a felandra tá novinha. Rosas do deserto, 32,99. Sem floração, tá? Tem uma peperona melancia, por aqui tem duas, por 15,99. Lindona. Pessoal, roia cornosa. A roia cornosa tá 32,99. Vaso lindão, a pendente lindona, hein? E sabe que a menina acabou de colocar aqui? Essa monsteira aqui, olha. 19,99. Eu conheço por costela de Eva, tá? 19,99. O preço tá super bom. A planta já, olha que lindeza que tá essa planta. Tem dois vasos, deixa eu ver. É, tem dois vasos. Mas esse vaso aqui fechou, hein? 19,99. Peraí, a Pacová baixou pra 12,99. A Pacová, pessoal, hein? Ainda continua no precinho bom, hein? 12,99. Eu vi uma mulher levando uma gorinha. 12,99. A Pacová tá ótima. 19,99. Essa monsteira deliciosa está lindona e o valor tá show, viu? Pessoal, amei. 14,99. A Vergonha Maculata, que eu já falei, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito mesmo. Mas vamos mostrar um pouquinho de suculentas, né? 2,99. Os potes 06. Que são essas menininhas lindas. Esses menininhos, né? Os cactos. Menininhos lindos. Amigas, eu conto com vocês. Assistirem ao vídeo inteirinho, tá? Pra me ajudar. Ah, tem um Amarilles aqui. 19,99. Um Amarilles. Peraí, eu não mostrei aqui. 19,99 o Amarilles. Aqui tá uma cana índica por 18,99. Tá sem a floração, né? A Diplademia está por 11,99. A Diplademia. Ó, uma Vinca. Por 17,99. Olha que plantinha mais fofa, mais linda. Por 17,99. Uma pendente radiante. Um vaso de calanchói enorme. Por 19,99. 10,99 a celóseia. E 11,99. Gente, a gloxina tá saindo por 11,99. E essa parente da copa com leite, 42,99. Pessoal, olha o que acabou de chegar. Carrinho cheinho de plantinhas, hein? Olha isso. Olha a dália. Dá uma olhada nos gerânios. Coleus. Olha quanta plantinha acabou de chegar, tá? Olha isso. Então, muitas plantinhas lindas. É só você dar uma passadinha aqui no carrefouço. Plantinhas, os precinhos vão ser top. A menina ainda vai estar colocando. Hoje, final de sábado, já vai estar tudo com valor aqui, viu? Dá uma olhada nisso. Quantas novidades chegou aqui, viu? Mais antúrios. R$ 32,99. Essa plantinha que parece que nem é de verdade. Tão maravilhosa. Palmeiras por R$ 24,99. E tem vasos maiores por R$ 39,99. Mas o que eu tô vendo aqui? Zamiocucas. Olha quantos vasos de Zamiocucas. Pois, eu vou perguntar. Minha querida, quanto que tá Zamiocucas aqui? R$ 22,99. Eu vou até colocar logo. R$ 22,99 as Zamiocucas. A menina vai colocar. Tá um preço no show. R$ 22,99. E a Ciclus Lirata, tá aquele valor que tá lá atrás, né? R$ 14. Quanto? R$ 14? R$ 14,99. R$ 14,99. Olha, lindonas novinhas aqui, viu? Então, as plantinhas são lindas, maravilhosas. Beijo no coração de cada uma de vocês. Muitas plantinhas lindas. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Antes disso, olha, chegou novinha. R$ 22,99 as Plenium. Por R$ 22,99. R$ 34,99. Amigas, vou dizer uma coisa pra vocês. Muitas plantinhas lindas. E precinho top aqui pra vocês. E o R$ 15,99, então eu não falei ainda. R$ 15,99. A Vencas Maravilhosas por R$ 6,49. A Crótons por R$ 24,99. Gente, gente, que maravilha de Deus, viu? R$ 8,99. Olha que lindeza. Agora, indo embora, beijo no coração de cada uma de vocês. Saúde, saúde, muita saúde, paz, alegria de viver aí, viu, pessoal? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí